Onde você vai? Eu sou bem. Já tomou banho? Não, eu vou tomar, porque eu não tomo. Com café, não tomou banho, foi que tá com fome, foi que a galera. Comi sopa, ainda deixei. Cadê a ideia, já foi? Aí. Vista pra baixo. Uma mulher com o cabelo dela hidratado, não quer guerra com ninguém. Agora vamos ver como é que tá a Vanessa. E essa cadeira aqui, ela só se mexe com a medicina. Tá fazendo massagem, ela é massageadora, Vanessa. Será que essa cadeira era mal assombrada? Desculpa, moça. Mulher, isso é massagem. Essa cadeira é mal assombrada. É massagem. Vai, vamos pro processo agora, secar o cabelo, bora. Vai pra ele, sorri. Agora sim, né, minha filha? Agora sim, com o cabelo bonito. Tá bonito. Se você tem o meu cabelo, não ia ficar nem assim. Ó, ó. Tirei aquele presídio, né? Eu me salvei. Tirei do presídio e botei o cabelo bonito, porque tá com o cabelo de presidiária. Aí tem várias formas de chegar na academia, né? Uma delas é por aqui, pelo meio do mato. Ó, quanto pessoal constrói ali. Quem disse? Eu vou começar a treinar logo. Porque se eu for pro hotelando, eu não começo nunca. Cadê? E aí, doutor Raul? Deu certo? Como é que você tá? Tudo certo? Ei, só lhe dizer, viu? Que bom que você veio, velho. E aí, gostou? Diga aí. Não, aí eu pensei. Eu disse, velho, vou começar logo, que eu comecei a gravar aqui. Se eu for começar a malhar segundo, vai ficar pra próxima, vai pra próxima. Ei, cara, porque tá linda. Gente, pra quem não conhecia, o Raul me treinou quando eu vim fazer o programa do Multishow. Foi os Rondes, não foi na época? E agora estamos... GK. É, agora estamos aqui no... Deixa eu lhe dizer, você viu que o Léo ficou esclambando, né? O Léo ficou, verdade. Ele ficou recalcadinho. Ficou, ficou. Aí mandou uma mensagem pra mim bem assim, cara, vai treinar com o Raul, não sei o que, eu tô indo morar em São Paulo. Eu disse, cara, não, já era. Sua era, acabou, eu vou voltar pro meu antigo treinador. Deixa eu ver onde o Léo tá. Não, o Léo tá aqui, ó. Eeeeee... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.